Vamos lá! Na nossa aulinha passada, nós estudamos sobre a história dos nomes, de onde que vieram os nominhos de vocês, né? E agora, nessa aulinha de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre as fases da vida, né? Sobre o nosso crescimento, sobre as fases do nosso crescimento, né? A gente nasce, cresce, fica adulto, né? Nós vamos falar um pouquinho, então, sobre a fase de crescimento. Vamos lá, Tia Yara! Vamos, meus amores! Será que vocês cresceram durante este período de férias e este período de quarentena? Será, Tia Ana? Será? Eu estou muito curiosa para saber como vocês estão. Vamos lá, pequenos historiadores! Continuando a nossa aulinha de história, vamos conversar um pouquinho sobre a história de vocês. Isso mesmo! Cadê as meninas da Tia Yara? Cadê as meninas da Tia Ana? Os meninos da Tia Yara? Os meninos da Tia Ana? Vamos bater um papo? Pode sentar aí no chão, porque essa aula vai ser muito legal, vai ser uma aula super descontraída, não é mesmo, Tia Ana? Vai ser muito divertido! Vamos dar sequência falando um pouquinho sobre as fases da vida. Lembra que nós já comentamos bastante sobre esse assunto na nossa salinha de aula. Mas, mesmo distantes, a gente vai ter esse bate-papo. Combinado, combinado, Tia Ana? Combinado! Então, vamos lá! Lembra que nós já conversamos que a sua família ficou muito empolgada com a sua chegada, não é mesmo, família? Isso, ao receber a notícia de que você chegaria ao mundo, foi uma expectativa. E nesse momento, começou a surgir a história da sua vida, a escolha do seu nome, a barriguinha da mamãe foi crescendo, toda a família envolvida. E foi muito interessante, foram nove meses de expectativa até o seu nascimento. E ao passar do tempo, ao passar dos anos, você foi crescendo e você foi se desenvolvendo, até chegar à idade de poder ir para a escola. Nossa, quanta coisa você já vivenciou até agora! Olha só, nessa figura que nós separamos aí para vocês. As crianças estão fazendo uma comparação, isso mesmo. Elas estão se medindo. Você, em algum momento, já fez isso? Já parou, já se mediu, quanto você mede, com quanto você está agora? Tive uma ideia, tia Ana! Que tal você registrar aí no caderninho de história, com quanto você nasceu? De peso, de altura, registra aí para a gente. Olha, quando eu era bebê, quando você nasceu, eu pesava e eu media, mas agora eu estou com... Com quanto será? Quanto você mede atualmente e quanto você pesa? Então, façam aí essa atividade e registra no caderno e manda para nós aí, não é isso, tia Ana? É isso aí! E a gente quer saber também, qual é o seu número de calçado? Qual é o seu tamanho de roupa? Hã? A gente quer saber! Você não quer saber, tia Yara? Sim, eu quero saber! Desta forma, vamos acompanhar o seu crescimento! Vamos para a próxima atividade, meus amores! Turminha da tia Yara e turminha da tia Ana, dando sequência aí ao nosso bate-papo. Você já parou para observar que de vez em quando você vai calçar um calçado ou vestir uma roupa e ela não serve? Por que será que isso acontece? Porque vocês estão em fase de crescimento. Então, vamos aí fazer uma comparação. Você tem uma roupinha ou um sapato de quando você era bem pequenininho e que não serve mais? Que tal fazer uma comparação e mandar uma foto para a gente? Isso mesmo! Pegue uma roupinha, a mamãe deve ter guardado uma roupinha ou a vovó, com certeza! Até mesmo a madrinha, hein, tia Ana? Não vamos esquecer a função das madrinhas, hein? Não, não podemos esquecer! Pega lá uma roupinha ou um sapatinho de quando você era muito pequenininho e faça essa comparação. Tira uma fotinha e manda para a gente. Ah, nós vamos gostar muito! Vamos lá, pequenos historiadores? Continuando o nosso bate-papo. Vocês, assim como o Pedrinho, estão crescendo. E isso é natural. Vocês estão crescendo, estão se desenvolvendo, passando pelas fases da vida. Quais são elas? Quais são as fases da vida? Vamos relembrá-las? Bebê, criança, adolescente, adulto e idoso. Cada fase tem uma importância na nossa vida. E aí, nesse exercício, está pedindo assim, ó... Por que o Pedrinho não conseguiu calçar o tênis dele? Pinte o quadrinho com a resposta correta. Então, por que o Pedrinho não conseguiu calçar o tênis dele? Porque o Pedrinho está crescendo e os sapatos dele ficaram pequenos. Continuando o exercício aí, na apostila de história. Observe essas imagens de Pedrinho em diferentes fases da vida. Olha aí, ele bebê, aí ele cresceu, cresceu mais um pouquinho, ficou adolescente e depois adulto. Na ilustração, circule quando o Pedrinho era bebê. Quando que o Pedrinho era bebê? Aí, ó, e a gente circula aí. E ele é adulto? Cadê o Pedrinho adulto? Ah lá, que legal! Muito bem! E o tempo vai passando e vocês vão crescendo. Daqui a pouco estão adolescentes, adultos, né? E assim é a nossa vida. O tempo vai passando e a gente vai mudando de fase. A gente vai crescendo, né? Vai mudando aos pouquinhos. Agora, a Tiana e a Tia Iara quer mostrar pra vocês uma música super legal. Vamos ouvir Tia Iara? Tia Iara? Tia Iara Era o que queria ser, porque era um sonhador. Ele acreditava em dragão, puxa, só se cavar no voador. Tia Iara o que queria ver, porque era um sonhador. Tia Iara, o amarelo, o mundo que escolheu. Era assim como o castelo seu. Se viajava, que era um trem, submarino, avião, vapor E onde queria ir, o que era o sonhador E eu vi que o pão amarelo retomava então Pois não há muito mais bem, não E vocês, são sonhadores? O que vocês querem ser quando crescer? O que vocês sonham em ser? A gente quer saber Isso mesmo meus amores Essa pergunta que a Tia Ana deixou é muito legal Faz parte da nossa história Sermos sonhadores, pensadores Que tal fazer mais essa atividade no seu caderninho? Regista aí pra gente na nossa aula de história O que eu quero ser quando crescer? E manda pra gente Um super beijo, tchau, tchau Até a próxima aula Um beijo, fiquem com Deus Até a próxima Tchau